Olá pra todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Guilda Espadas, Sukemaza Sojobô falando Nossa homenagem, a nossa perda do teatro brasileiro, o diretor José Celso Martínez A quem tive a honra de conhecer Esse aqui é o nosso curso de treinamento para atores, teatro, cinema, televisão, streaming Então um dos nossos trabalhos é atuar em produtoras, onde nós temos duas temáticas A medieval templária e a samurai, e também temos o blade show medieval, blade show samurai O blade show ninja, que são performances de teatro Além também das apresentações de artes marciais clássicas Como por exemplo, Kembo, Shibu, Teatro No, qual eu cursei e também estudei A medieval é a culoirlos. A medieval é a marca que se vai para afirmar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é todo um trabalho que nós fazemos com atores e atrizes para o desenvolvimento de técnicas de espada, principalmente a espada, mas também o arco, a lança, enfim, outras armas, machado, etc. A espada japonesa também, principalmente, para produções de teatro, cinema, televisão. Já fizemos treinamento de atores e atrizes para algumas produtoras de streaming. Enfim, estamos aí sempre nos desenvolvendo. Isso é uma das partes mais divertidas, porque a gente aí está fazendo a parte mais lúdica do teatro, do cinema, etc. Então, você tem toda uma construção de golpes que você tem que passar para o ator e para a atriz. A vivência com a espada, os atores e atrizes, você tem que passar isso para eles, um treinamento básico de alguns meses, mas você também tem que construir junto com a produção a narrativa, a partitura corporal que vai ser utilizada, a coreografia. E, claro, pensar também muito na questão, principalmente quando a gente está falando de teatro, como vai ser o impacto da cena. E no cinema, obviamente, da mesma maneira, a cena tem que estar na narrativa do filme. Ela tem que fazer, ela tem que ter um pé na realidade, mas também ela é lúdica. Ela é simplesmente da história do filme, então nem sempre você vai ter golpes reais ou próximos da realidade, mas sim porque ficam bonitos, a estética. Então, tudo depende de uma série de fatores que você tem que estudar para poder produzir uma cena bem feita. E, modéstia à parte, temos aí um certo nome no mercado, graças a muito estudo, muito trabalho, muita dedicação. As artes são um dos pilares dos cavaleiros templários e nós nos dedicamos às artes. A música, sou músico também, a questão também da dança, do teatro, é muito importante. A cultura e algumas curiosidades. O ator, o Christopher Lee, famoso lá no Senhor dos Anéis, era um herói de guerra. Ele era um ator premiadíssimo de cinema, teatro e televisão. Ele fazia o Sarumano. Christopher Lee, famosíssimo ator de teatro e cinema. E ele serviu no Sars, um grupo especial na Segunda Guerra Mundial. Foi sagrado cavaleiro pelo rei da Inglaterra. O Senhor dos Anéis era um ator premiadíssimo, era mestre de esgrima, o Bruce Dickson, mestre de esgrima, cantor do aeroporto. Bruce Dickson sempre foi aficionado pelo treino com espadas, foi campeão de esgrima, usa espadas europeias, espadas japonesas. Outro ator que se dedicou bastante às artes marciais foi o Arnold Schwarzenegger. Desde Conan o Bárbaro se aficionou pelo Iaido e pelo Kendo. Você não se dedica só a uma coisa. Quando está fazendo arte, você se dedica a várias coisas. Então, dentre elas, a gente tem as artes marciais, as artes cênicas, as artes do corpo, que é fundamental. Então, aqui nós estamos na produtora, dando aula para os atores de atriz, no começo da produção da espada. Então, a gente conversa com o Shinai, o Fukurojinai, depois avança para o Bokuto, depois nós vamos para as espadas sem corte. Então, isso vai se dando um começo da movimentação, o equilíbrio do corpo, a gente passa também a história da arte. Eles têm uma imersão nessa questão. Aqui nós estamos atuando o produtor do nosso amigo, nosso irmão Tiago. Isso só vai enriquecer a sua forma de atuar e de se posicionar no mercado.